A Volkswagen apresenta nos Estados Unidos o Atlas Cross Sport, um SUV de formato cupê criado especialmente para o mercado norte-americano. Esse modelo está cotado para vir importado para o Brasil entre 2020 e 2021, ocupando o espaço da Touareg, que é um modelo que ficou muito caro. O Atlas Cross Sport foi desenvolvido sobre a plataforma MQB, a mesma do Golf e a mesma do Atlas, o SUV de sete lugares que já é vendido nos Estados Unidos. Esse modelo, porém, tem uma linha cupê, um design mais esportivo, para buscar um público mais jovem. As vendas começam em novembro, os preços devem ficar entre 30 e 40 mil dólares. No Brasil, ficará em torno de 200 mil reais. Ele é fabricado no Tennessee, então, se ele vier para o Brasil, ele terá um imposto de importação de 35%, a não ser que o Bolsonaro e o Trump negociem um acordo de livre comércio que, no momento, não está no cenário. Em termos dimensionais, em relação ao Atlas convencional, esse Atlas Cross Sport é 7,1 centímetros mais curto. Mesmo assim, ele é muito grande, ele mede 4,97 metros de comprimento, ou seja, mais ou menos o tamanho de um Fusion. Ele é 5,8 centímetros mais baixo, mesmo assim, ele é bem alto, 1,72 metros, mas, em relação ao Atlas, que tem sete lugares, esse apenas cinco lugares, até mesmo porque o caimento de teto não permite que você coloque uma terceira fileira de bancos. E é para uma família, a proposta dele é para uma família mais jovem, então, talvez não tenha tantos filhos. Então, com isso, esse modelo deve atrair esse segmento mais jovial no mercado norte-americano. A distância entre eixos se manteve em 2,97 metros. Apesar de ser menor, o espaço é muito grande. Segundo a Volkswagen, você tem 1.141 litros de espaço para bagagem no porta-malas e, caso você faça o rebatimento da segunda fileira de bancos, esse espaço vai para 2.203 litros. Então, é muita coisa mesmo. É um espaço realmente bem interessante para um modelo SUV. Já o interior, ele tem como destaque o volante exclusivo. Aliás, é o mesmo volante que a Volkswagen está usando no Volkswagen T-Cross, vendido no mercado europeu. Ele traz também novos itens de assistência à condução, como o Traffic Jam Assist. Então, é um sistema de condução semi-autônoma que controla o carro em congestionamento até 60 km por hora. Ele assume volante, direção e freios. O interior traz uma série de acabamentos exclusivos nessa tonalidade caramelo com preto. Então, dá um aspecto de mais sofisticação. Esse modelo, ele traz recursos como o painel de instrumentos digital, o Active Info Display. Traz um hotspot compatível 4G LTE e um sistema de áudio premium com 12 alto-falantes. Os bancos dianteiros são aquecidos e ventilados. Vocês estão observando aí o porta-malas que chega a 1.141 litros, podendo, caso você faça o rebatimento dos bancos, chegar a 2.203 litros. Vocês podem observar, apesar de ser um pouco menor do que o Atlas convencional, ele realmente tem muito espaço interno. Então, é um carro que deve agradar bastante para, sobretudo, o mercado norte-americano. Vocês podem observar um teto solar panorâmico e esse layout de painel de instrumentos também, que está sendo adotado em outros modelos da marca, com essa tela central, uma central de informação e entretenimento. Agora, em termos estéticos, vocês podem observar que essa versão do Atlas, ele é bem mais esportivo em relação ao Atlas de 7 lugares. Você tem uma dianteira com design exclusivo e, na traseira, além do próprio caimento do teto, há lanternas redesenhadas e uma nova tampa do porta-malas. Então, o aspecto realmente é bem mais agressivo. Aqui é uma série de novos detalhes em cromados, as lanternas traseiras com um novo design, vocês podem observar. Esse elemento cromado que faz a interligação entre as duas lanternas. Esse modelo das imagens, ele está configurado com o pacote R-Line, então ele tem alguns elementos em preto brilhante. Os faróis também são exclusivos dessa versão e as rodas, nesse caso, são de 21 polegadas com design exclusivo. Em termos mecânicos, o Atlas Cross Sport, ele é vendido no mercado norte-americano com duas opções de motores que são exatamente as mesmas do Atlas convencional. Ou seja, o motor 2.0 turbo, é o mesmo motor do Golf GTI, com 239 cv, 35,7 kgfm de torque, com câmbio automático de 8 marchas. E uma opção mais top de linha, equipada com motor V6 3.6, com 280 cv e 36,8 kgfm de torque, com o mesmo câmbio automático de 8 marchas. Sempre com tração integral 4 motion. Então, esse é o novo Volkswagen Atlas Cross Sport, criado principalmente para o mercado norte-americano, que precisa de um custo mais baixo. O Touareg é um SUV mais ou menos desse porte, mas ele é muito mais sofisticado, desenhado para o mercado europeu. Então, acaba ficando num preço completamente inviável no mercado norte-americano, principalmente em relação à competição. Então, nos Estados Unidos e para as Américas, Volkswagen desenvolveu esse Atlas e o Atlas Cross Sport, modelos que competem no segmento de SUVs premium.